Aí você tá sem barba, parece o Jornal da Globo, olha aqui. Isso aí é o Jornal da Globo, isso aí é o Jornal da Globo. Quando deu 96, o jornalismo da Globo resolveu colocar apresentadores do esporte nas bancadas dos jornais. Então o Léo Batista e a Milena Ciribelli faziam o Hoje, o Maurício Torres fazia o Bom Dia Brasil, o Galvão fazia o Jornal Nacional e eu fiquei fazendo o SPTV, que é o segundo jornal local aqui, aquele que entra antes da novela das sete, e o Jornal da Globo. Foram dois anos também fazendo o Jornal da Globo, a gente fazia um bloco bem bacana, aí de terno, gravata, todo dia, de segunda a sexta, a gente fazia um bloco no Jornal da Globo. São tempos muito bons mesmo.